Agora vamos também conhecer um bocadinho, quem é a Sónia? Conta-me lá, quem é a Sónia que vai ir desse lado? Eu sou licenciada na área do exercício físico, de ciências do desporto, portanto o meu percurso tem sido sempre nessa área, dou aulas de natação, de yoga, de pilates, mas daqui desde 2000 para cá comecei também a trabalhar a minha espiritualidade e a seguir mais, a aprender a seguir mais a minha intuição e tenho trabalhado também com o reiki e com o yoga, acima de tudo, são as áreas que eu, na área da espiritualidade, que eu tenho trabalhado mais. E agora a astrologia, claro. E quando resolvesse fazer o curso de astrologia cármica, prática profissional, o que é que tinhas em mente? Qual era a tua ideia quando começaste o curso? Eu gosto da astrologia há muito tempo e cheguei a tentar estudar sozinha, mas sempre achei que era complicado fazê-lo sozinha. E quando vi que este curso era profissional achei interessante porque o meu objetivo também era esse, começar a ajudar as pessoas também com outra ferramenta, além das que eu já utilizo. E realmente foi muito trabalhoso, foi, mas é incrível como é que nós em tão pouco tempo conseguimos estar aqui, como eu estou agora, e a fazer consultas com os clientes e a fazer a diferença. Esse é o mais incrível. É realmente a ver o feedback das pessoas e sentirmos que fazemos diferença na vida deles. Isso para mim é o que eu tenho sentido mais... tem tido mais valor para mim. É essa diferença que fazemos na vida das pessoas. E tens alguma questão que tenha-te tocado mais a algum cliente, que tenha-te tocado mais a uma pessoa que tu notes que tenhas feito assim o passo de mágica? Houve uma cliente que me disse que já tinha... Aliás, ela faz consultas anualmente com astrólogos. Mas pronto, não é da astrologia kármica, claro. E quando eu lhe fiz a consulta achei muito interessante ela dizer-me até hoje nunca ninguém tinha falado destes assuntos e o que é mais incrível é que faz todo o sentido e eu finalmente percebi algumas coisas que não tinha percebido até hoje na minha vida. É ótimo. É isso, é isso. Isso é maravilhoso. Não é quando a gente alguma coisa desse jeito fica mesmo assim super feliz e a pensar tipo uau, realmente fiz a diferença na vida de uma pessoa. É espetacular. Mesmo, mesmo fantástico. Olha, e há bocado estavas a dizer com o curso que tinha sido muito trabalhoso. Conta-me lá mais um bocadinho. É, porque é assim. Eu estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, portanto já por si não é fácil. E a intensidade que este curso realmente tem é muita. Então como é que eu estudava? Olha, aproveitava todos os pequenos momentos que eu tinha. Estava a cozinhar, estava a ouvir os vídeos, estava a dar aulas, não, claro. Mas pronto, principalmente a cozinhar e à hora do almoço eu aproveitava muito para ouvir os vídeos. Sim. Tinha que aproveitar estes tempos mais mortos que eu tenho no meu dia-a-dia para conseguir fazer. E depois também foi muito, gostei muito do jogo das estrelas. Para mim acho que ajudou muito a colocar em prática todas as aprendizagens que nós íamos fazendo e ia-nos obrigando, entre aspas, a perceber depois o que é que seria mesmo as consultas e a forma de chegar, a responder às questões que as pessoas iam colocando. Portanto, eu gostei imenso dessa parte do curso. Integrava-se mais facilmente, pelo menos para mim integrei mais facilmente e rapidamente a informação teórica que nos ias dando. Exato, por isso é que é curso de Astrologia Prática, não é? Exato, mas sim, para quem não sabe o que é o jogo das estrelas e ficou agora curioso, então venham fazer o curso de Astrologia Cármica Prática. Vamos, vai começar agora no próximo mês. Vocês já vão perceber o que é que é isto, o jogo das estrelas. É que cada vez que os alunos respondem a uma pergunta, que eu faço perguntas concretas, tal e qual como estas que vocês nos põem agora aqui nos comentários e assim, sempre que eles respondem uma pergunta e eles têm direito a uma estrela, ok? Então, pois é, colecionar estrelas para ver quem é que tem mais estrelas no fim para ganhar prêmios, ok? Então, mas é muito interessante para depois pôr na prática uma, como a Sônia estava a dizer, questão teórica, ok? Olha, e conta-me uma coisa, e em relação ao estágio, o que é que tu achaste do estágio das consultas? Foi difícil para ti fazer aquelas consultas com as pessoas ou como é que sentiste? Foi difícil a primeira. Estava muito nervosa e ansiosa e foi, mas assim que a consulta começou, pronto, a que tudo acalmou, portanto, a partir daí, não, foi sereno para mim. Claro que, pronto, havia sempre situações novas, não é? Mas lá está, faz parte do estágio e a experiência que nós temos que ter com os clientes, mas acho que a partir daí foi muito mais sereno. Claro que estou sempre nervosa e ansiosa antes da consulta, mas assim que me sento e começo a falar, acho que as coisas, e a interagir, a interação com o cliente é ótimo. Acho que ajuda muito a sabinar. Também acho que os teus clientes também gostaram muito, porque as tuas avaliações foram todas super hiper positivas, e por isso, só por isso já valeu a pena. Olha, e agora conta-me, e planos de futuro? O que é que tu tentas, tens de planos de fazer agora para o futuro? Pronto, quero continuar a fazer consultas cada vez mais, a chegar a mais pessoas, para quem elas façam sentido este meu contributo, através da astrologia e através do reiki e do yoga, quero continuar com essas áreas, porque eu gosto muito também. Mas a astrologia traz outras nuances, outra forma de intervenção perante as pessoas que eu não tinha até hoje, não é? É diferente, e como eu vejo o desenvolvimento do ser de uma forma como um todo, não é? Na sua componente física, emocional, mental e espiritual, acho que se complementam essas atividades todas. Ok, maravilhoso. Então pronto, só lembrando que se vocês quiserem fazer consulta com a Sónia Correia, todas as contactos, elas estão aqui embaixo, na descrição deste vídeo, mas também, se vocês quiserem, podem passar pelo meu site, andamacieira.com, na parte das consultas, está lá a fotografia da Sónia, para vocês poderem fazer a marcação com ela, assim como todos os outros estalgos de acesso que lá estão também disponíveis para fazer consultas de astrologia kármica, atenção, que é só durante este período do Black Friday, a 20 euros, ok? Por apenas 20 euros, vocês podem experimentar fazer uma consulta de astrologia kármica e ter aqui muitas coisas interessantes que vão abrir os vossos olhos para um mundo novo, ok? E que realmente, se calhar, pode mesmo nos ajudar a desbloquear grandes situações nas vossas vidas, ok? Mas pronto. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se disseste que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber. O Oráculo Astro Cartomância não só te vai explicar porquê estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astro Cartomância. Bate Celeste. 36 cartas astrais. E manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com O Oráculo Astro Cartomância. 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 O Oráculo Astro Cartomância.